Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu vou trazer aqui uma informação do Supremo Tribunal Federal, uma decisão importantíssima do ministro Luiz Alberto Barroso, mas eu não poderia aqui jamais me calar diante de um fato que aconteceu. Teve um evento do Guilherme Boulos em São Paulo, e o Lula estava presente. E colocaram o hino nacional em linguagem neutra. Tá bombando no X, bombando no Twitter, negativamente, claro, pro Boulos. Eu, particularmente, passo a semana aqui lutando, batalhando, puxando o debate pra competência. Outros canais progressistas da mesma maneira. Que Boulos vai ser o melhor prefeito pra São Paulo? Na saúde, na educação, na infraestrutura, nos programas sociais, na habitação, por ter participado por muitos anos do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, puxando a pauta pra competência, aí vem a campanha do Boulos, e faz uma merda dessas, né? Tá aí até gente da esquerda, tá criticando, né? A cagada que fizeram. Dando munição pra direita, meu irmão. Vocês aí, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, internautas. Esse pessoal da campanha do Boulos é complicado. Pensa um pessoal complicado. Olha, vocês não sabem a complicação desse pessoal. É um pessoal realmente que você tem que engolir sapo, engolir seco. Camarada, vai porque eu vejo que é um cara que tem ideal. Certo? Mas, por exemplo, a campanha da Tabata é muito mais inteligente. A Tabata bateu o recorde agora de visualizações num vídeo que ela fez devastador, mostrando a pudridão que é esse Pablo Massal. E eu jamais aqui vou apoiar a candidatura de Tabata ou dizer ou falar alguma coisa, porque na área econômica ela pensa completamente diferente de nós do campo progressista. Ela votou a favor da reforma da Previdência, independência do Banco Central. Apenas aqui dois exemplos pra sermos aqui bem rápidos. Certo? Então, palmas aí pra coordenação do Boulos. Eu não sei se a ideia foi de Manuela Dávila, ela é uma das coordenadoras. Eu aqui não vou fazer pra julgamentos. Depois que a merda foi feita, perdoe minha expressão, que o camarada fica indignado. Fica um jogando pro outro. Já vi a assessoria do Boulos. Não, a culpa foi da assessoria de fulano. Aí a assessoria de fulano. Não, a culpa foi. A assessoria de Lula. Isso foi coisa da campanha de Boulos. E assim vai. Fica um jogando pro outro. Vocês estão pedindo pra perder a eleição. É imoral, bicho. É imoral. Ô burrice da porra! Dito isso, sem mais delongas, olha, aí alguém pode dizer, João, e você é contrário à linguagem neutra? Não, de forma alguma. Mas, pra quê? Pra quê? A própria campanha é criar uma polêmica dessa, em cima do hino nacional. Pra quê, meu Deus do céu? Burrice, burrice. Não tem outro adjetivo. Burrice. Mas vamos aqui, olha, o Moraes, vocês sabem que ele pediu pra... Quem puder curtir o vídeo aí, eu agradeceria e muito. O Moraes, ele pediu pra Polícia Federal investigar lá as mensagens que foram vazadas do celular do seu ex-auxiliar. Correto? Existe uma grande suspeição, ou suspeita, perdão, em cima da Polícia Civil do Tarsígio, porque o celular estava lá e as mensagens foram vazadas de lá. Não tem nada de comprometedor contra o Moraes, mas fizeram aquilo pra tentar obstruir a justiça. Por exemplo, na opinião do Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gondet. O ex-auxiliar do Moraes, primeiramente, dá uma declaração, que tem uma vertente, assim, pró-Moraes, ele fala até em armação política, e depois ele entra no Supremo Tribunal Federal pra impedir que o Moraes seja o relator do inquérito. O Moraes pediu pra Polícia Federal investigar. Aí, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu agora, já agora, viu? Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, rejeitou nesta terça-feira, dia 27, um pedido pra que o ministro Moraes fosse declarado impedido de atuar na investigação pra eliminar que há puros vazamentos de mensagens trocadas entre os assessores de Moraes no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. A ação foi protocolada pela defesa de Eduardo Tagleaferro, perito que chefiou a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tagleaferro tá com medo do Moraes. O Moraes é aquilo que falei em vídeos anteriores. Se tivesse medo de alguma coisa, ele jamais pediria pra Polícia Federal ir atrás. Mas ele sabe, ele sabe que nada de errado fez. Nada de errado fez. O pedido feito pela defesa de Tagleaferro teve como embasamento a série de reportagens da Folha de São Paulo que aponta que o ministro Moraes teria utilizado o Tribunal Superior Eleitoral fora dos ritos processuais, o que já foi desmentido pelos ministros da Suprema Corte, pelo próprio Procurador-Geral, pelos juristas desse país. Mas eu digo e repito que a matéria do Glenn Greenwald foi apenas um saco cheio de vento. Não tem nada dentro. Só zoada e mais nada. Quando você vai buscar o conteúdo, você não encontra. Correto? Eu acho que vai sair coisa aí da investigação da Polícia Federal. Polícia Federal tá em cima. E a gente vai saber quem foi que vazou. Se o governador Tarcísio temer alguma coisa, a gente vai saber, né? Se algum deputado federal aí cair na malha fina, eu não duvido de nada. Deputado ou deputada. Certo? Deputado ou deputada. Eu não duvido de mais nada. Perdoe-me a indignação nesse vídeo, é porque, rapaz, dá uma raiva danada. Voltando aqui à questão da eleição em São Paulo, a gente vê o Pablo Massal fazendo essas vagabundagens todo dia e a gente puxando pra pauta da competência do Boulos, aí vem a campanha do Boulos e vai jogar no local onde eles querem, onde a direita acha melhor jogar, que é a pauta de costumes. Se for ideia da Manuela ou se for ideia de alguma outra pessoa, meu irmão, esse camarada precisa ser retirado urgentemente dessa campanha. Urgentemente. E vamos ver o que vai aparecer aí nas pesquisas que estão por vir. Né? Vamos ver. Porque vocês sabem como são aí essas fake news que eles disparam, né? Que eles disparam. Se alguém aí me criticar nos comentários, tá aí. Pesquisa aí. O próprio Boulos tá arrependido. O próprio Boulos tá dizendo que não foi culpa dele. A repercussão foi tão negativa. Eu digo aqui porque eu gosto de falar pro bem. Eu não vou estar aqui bajulando, batendo palma, dizendo que tudo tá certo. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Eita, Boulos, com essa equipe tua, tu tá lascado, viu, meu irmão? Tá morto. Desse jeito e tu tá lascado mesmo. Pode perguntar aí a qualquer influenciador. Ninguém tem contato nem com o Boulos. Com nada. É um pessoal complicado, esse pessoal que tá coordenando a campanha dele. Complicado demais. Até pra dar informação. É uma luta, meu irmão. Uma luta. Forte abraço.